E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Se você puder me apoiar aqui na loja, como apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então eu vim ajudar vocês a fazer o desafio mais aberto. O desafio que eu vou ajudar vocês a fazer agora é esse fica agachado a 20 metros de um oponente por um total de 10 segundos. Então eu vou mostrar a maneira fácil de você fazer esse desafio. Você pode ficar agachado 2, 3 segundos, que já vai contar, você tem que fazer um total de 10 segundos, beleza? Então galera, você entra nessas moitas aqui, ó, e fica agachado, ó, todas essas moitas que você vê aí, tem como você fazer esse desafio. Você fica aqui e fica esperando o oponente passar aqui, ó, tem como você olhar aqui. Olha, ele tá chegando um cara aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ele tá aqui bem pertinho. Pra ficar agachado na moita aqui, ó. Olha lá, pode ver que eu tô aqui perto, ó, você fica agachado na moita aqui escondido, ele não vai te ver, ó. Ele tá andando aqui perto, ó, já deu pra fazer o desafio, beleza? É uma dica que eu trouxe pra vocês aí, o Tomás tem ajudado vocês aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.